Esse tipo de ação que não traz nada de positivo pra população. Eu tô cantando na minha casa, então canto o que eu quiser, canto do jeito que eu quiser e pronto e acabou. As doações do Gustavo Lima chegou aqui no antigo lixão de Aparecida. Piada nacional, isso tinha que ser no Brasil. Uma pergunta pra conar, porque aqui na Globo vocês nunca viu. Que palhaçada é essa? Explica pra gente e responda. Nas lives não pode beber, mas na Globo pode apologia maconha. Piada nacional, isso tinha que ser no Brasil. Uma pergunta pra conar, porque aqui na Globo vocês nunca viu. Que palhaçada é essa? Explica pra gente e responda. Nas lives não pode beber, mas na Globo pode apologia maconha. E lá no BBB, putaria e cachaça é frequente. Tem muito álcool em excesso, mijada ao vivo. Ó que exemplo minha gente! Que engraçado conar, isso vocês nunca viram. A luz de milha com a verdinha às 11 da manhã no programa ao vivo. O processo que tão planejando, censurando as lives do Gustavo Lima. O dinheiro seria usado apenas pra poder comprar mais comida. Quanta gente mano necessita e essa conar tá prejudicando. Só condenam o cara bebendo e não enxergam o quanto ele tá ajudando. O povo está do seu lado, Gustavo sabemos do seu coração. Não parem por favor com a live, as pessoas precisam dessa doação. Econave se toma vergonha, fiscaliza lá as baixaria da Globo. É ali que se arranca a dinheiro e não dá doação da comida do povo. Um milhão de quilos arrecadou em alimento. Máscaras de proteção, 400 mil até esse momento. Só de álcool em gel, 300 mil o cara doou. Mano nem mesmo o governo arrecadou ainda o que ele arrecadou. Um milhão de quilos arrecadou em alimento. Máscaras de proteção, 400 mil até esse momento. Só de álcool em gel, 300 mil o cara doou. Mano nem mesmo o governo arrecadou ainda o que ele arrecadou. Piada nacional, isso tinha que ser no Brasil. Uma pergunta pra conar, porque aqui na Globo vocês nunca viu. Que palhaçada é essa? Explica pra gente e responda. Nas lives não pode beber, mas na Globo pode apologia maconha. E lá no BBB, putaria e cachaça é frequente. Tem muito álcool em excesso, mijada ao vivo. Ó que exemplo minha gente! Que engraçado conar, isso vocês nunca viram. A luz de milar com a verdinha às 11 da manhã no programa ao vivo. O processo que tão planejando, censurando as lives do Gustavo Lima. O dinheiro seria usado apenas pra poder comprar mais comida. Quanta gente mano necessita e essa conar tá prejudicando. Só condenam o cara bebendo e não enxergam o quanto ele tá ajudando. O povo está do seu lado, Gustavo sabemos do seu coração. Não pare por favor com a live, as pessoas precisam dessa doação. Ei Conave se toma vergonha, fiscaliza lá as baixaria da Globo. É ali que se arranca dinheiro e não dá doação da comida do povo. Um milhão de quilos arrecadou em alimento. Máscaras de proteção, 400 mil até esse momento. Só de álcool em gel, 300 mil, cara doou. Mano nem mesmo o governo arrecadou ainda o que ele arrecadou. Piada nacional, isso tinha que ser no Brasil. Uma pergunta pra conar, porque aqui na Globo vocês nunca viu. Que palhaçada é essa? Explica pra gente e responda. Nas lives não pode beber, mas na Globo pode apologia maconha. E lá no BBB, putaria e cachaça é frequente. Tem muito álcool em excesso, mijada ao vivo. Ó que exemplo minha gente! Que engraçado conar, isso vocês nunca viram. A luz de milá com a verdinha, às 11 da manhã no programa ao vivo. Invejados grandes, vocês tão ligados. A TV caindo e bobindo água abaixo. Poder da internet, chegou com tudo e lacrou. TV perdendo audiência pras lave caseira do embaixador. Isso tem dedo podre, lá da Rede Globo. É rixa, não aceito o sucesso dele com o povo. Outras emissoras se uniram à inveja. Perderam audiência, concorrência desespera. Concorrência desespera. E não ajudam em nada, vai um conselho. Não precisam ajudar, mas não atrapalhem quem está procurando ajudar os nossos irmãos necessitados. Ok? Parabéns pela sua atitude de fazer uma live, mas a gente condena e critica sim esse tipo de ação que não traz nada de positivo para a população. Que não traz nada de positivo para a população. Está aí as famílias recolhendo o início das doações que o Gustavo Lima doou. Então, missão dada, missão cumprida. Aonde Deus põe a mão, as coisas acontecem. Aonde Deus põe a mão, as coisas acontecem.